Mercearia 3M completando 50 anos agora em outubro, mês de festa com um evento muito especial, né Ednino? É isso aí, dia 25 de outubro, as adesões ainda estão à venda, quase acabando. 150 rótulos, muita comida, uma van para levar a gente de volta para casa. Tudo à vontade. Um evento divertível, à vontade. Então aproveita, já faz sua reserva, que são as últimas unidades para você comemorar 50 anos de muita tradição aqui em São Carlos. Aproveitando que está chegando o final do ano, aqui você encontra artigos importados. Quantos rótulos de vinho mais ou menos, Ednino? Mais de mil rótulos, cestas de Natal, cestas de presente, qualquer situação, não só o uísque, mas vinhos, queijos, tudo. Chocolate importado, vale muito a pena. Então aproveitando, mês de outubro, mês de aniversário, completando 50 anos, garanta já a sua participação nesse evento maravilhoso e já encomende as suas cestas de presente para o final do ano. Vale a pena, já vai anotando o endereço do telefone daqui. 3371-1315. O endereço daqui? O Acônda do Pinhal, 2778. Mercearia 3M, 50 anos, para você e para toda a sua família. Venha conferir.